Esse vídeo vai abordar o conteúdo da área de operações e produção, que é o lote econômico de compra, o LEC. O que é o LEC? É basicamente um valor ideal para que você possa fazer uma compra e reduzir o custo total. Por que esse valor existe? Porque muitas vezes na produção existe o trade-off entre os diferentes custos. Eu vou pegar um exemplo do livro do Tubino, em que ele calcula o custo total a partir de três custos diferentes. O primeiro é o custo direto, o segundo é o custo de preparação, o terceiro é o custo de manutenção. O custo direto é aquele envolvido para a aquisição do produto. Ele é simples de calcular e de entender. Então, se você vai fazer a revenda de um item, o custo direto vai ser basicamente o preço, seja a quantidade de itens que você está comprando. O custo de preparação pode ser entendido como um custo, por exemplo, que envolva um transporte. Então, quando você vai fazer uma compra à distância, você vai ter um custo de entrega, de frete, e esse é um custo que entra aqui no CP, no custo de preparação, porque existe um valor associado à preparação do seu item. Então, se você está fazendo a compra de um item em outro estado, você precisa pagar o frete, e esse frete varia de acordo com a quantidade que você compra de uma vez. Logo, ele faz parte do custo de preparação. Por fim, tem um custo de manutenção. Esse aqui pode ser um pouco mais difícil de entender. Então, eu vou abrir aqui a página do Tobino, PCP Teoria e Prática, em que ele fala que são os custos do estoque para que o produto continue em funcionamento. Então, envolve mão de obra para armazenagem, aluguel, luz, seguro, telefone, sistema de informação, custo de deterioração, obsolescência e, inclusive, custo de capital investido, porque o produto parado gera custos para a empresa. Então, a gente tem CD, custo direto, CP, custo de preparação e CM, custo de manutenção. Eles três somados dão o custo total. O custo direto é dado pela demanda do item, vezes o custo unitário por cada um dos itens. É o mais simples. O custo de preparação é dado por N vezes A. N é o número de vezes que o item foi exigido, e A é o custo unitário para cada um desses deles. Então, CP vai ser igual a N vezes A. CM é o custo de manutenção, que a gente utiliza um valor de estoque médio, em vez de uma taxa de encargos financeiros. Essa taxa de encargos financeiros, aqui o Tubino coloca que é usada em termos de porcentagem, e pode ser obtida dividindo seus custos totais, que inseram a manutenção dos estoques. De qualquer forma, a gente vai usar um exemplo aqui em que alguns desses valores já estão estabelecidos. Vamos ver aqui o exemplo que o próprio Tubino apresenta. Um comerciante trabalha com máquinas, comparadas em Manaus, a um custo de R$ 50,00 cada, para serem vendidas em São Paulo. Em cada viagem se gasta R$ 1.300,00, independente da quantidade trazida. A demanda anual pelas máquinas é de 600 unidades, e sobre o capital empatado, se paga uma taxa de 78%. Quantas viagens ele deve fazer por ano, ou qual o tamanho do lote a ser comprado em cada viagem? É aqui que entra a noção de LEC. LEC, o lote econômico de compra, é justamente isso aqui. É você dizer qual é o melhor tamanho, o melhor pedido que você deve fazer para ter o menor custo total. É fácil entender que como a demanda é de 600, você vai ter que comprar 600 de qualquer forma. O que a questão está pedindo é assim, vale mais a pena comprar os 600 de uma vez? Ou você comprar com 10 viagens, comprando 60, 60, 60, até chegar em 600. É isso que o exercício propõe. Fazer a comparação entre todos esses, para depois você ver qual é o melhor. E o cálculo do LEC vai ajudar a agilizar tudo isso. Então, a partir dessa questão aqui, a gente já pode começar a anotar os nossos dados. Foi dito que o custo para a compra de cada um dos itens, cada uma das máquinas, era de 50 reais. Então, o nosso C, o custo unitário de compra, é 50. Então, eu dei aqui embaixo, 50. Foi dito também que em cada viagem você gasta 1.300 reais, independente da quantidade traseira. Então, o custo de preparação, CP, é 1.300, independente do N e do A. Então, ele facilitou para a gente, ele disse que era 1.300 de ponto final. A demanda anual é de 600 unidades e o capital empatado, que são os encargos, é de 78%. Então, a gente tem esses valores aqui, em azul. Vamos fazer, então, o cálculo do CD, do CP e do CM. O cálculo do CD é bem simplesinho. Demanda vezes custo. A demanda, 600 unidades, vezes custo de 50, dá 30.000. O CP, dado por N vezes A. O CP, ele tinha dito que era 1.300, um valor constante. Então, a gente vai colocar que o CP é constante. O CM vai ser a quantidade de média do estoque, vezes o custo unitário, vezes os encargos. Deixa eu só conferir aqui se está... Tá certo. Aqui fica a quantidade de média. Conta a média aqui, se era 600 unidades total, a média é 300. Então, a média é 300, vezes 0,78, tem um custo de manutenção de 11.700. Somando isso, mais isso, mais isso, a gente tem um custo total de 43.000 reais. Mas, a gente fez isso aqui em cima de quê? A gente fez em cima da compra de um lote bem grande, de 600 unidades de uma vez. Mas, e se não fosse uma compra só? Se a gente dividisse em mais de uma compra? Então, eu fui fazendo aqui uma nova tabela, em que a gente vai colocar... O número de viagens que a gente quer fazer, o tamanho do lote, o CD, CP, CM e custo total. Veja bem, a gente precisa de 600 unidades, independente em quantas viagens forem feitas. No final do ano, tem que ter 600 unidades. Então, se a gente vai fazer só uma viagem, tem que comprar todos de uma vez. Se for fazer duas viagens, tem que dividir 600 por 2, 300. Porém, 3 viagens, 200 unidades por viagem. E assim por diante. Até chegar em 10 viagens com 60 unidades cada uma. O custo direto, o custo de aquisição desses produtos, é sempre o mesmo. Vai ser C vezes D. O custo vezes a demanda. Aqui diz o quê? Que o custo é 50 e a demanda de 600. Então, ok. O custo direto vai ser sempre 30 mil. Ele é constante porque a gente está sempre comprando 600 unidades. De qualquer forma, no final do ano vai ser pago sempre isso aqui. E o custo, ele diz que era sempre igual. Agora, o custo de preparação, ele falou o quê? Que era 1.300 aqui em cada viagem. Independente da quantidade trazida. Então, se fizer uma viagem com lote gigante de 600 unidades, paga 1.300. Se fizer uma viagem com lote bem pequenininho de 60 unidades, ainda paga 1.300. Então, vamos lá. Na nossa tabela, uma viagem dá 1.300. Duas viagens, 2.600. Três viagens, 3.900. E assim por diante. Já o custo de manutenção, ele é um pouco diferente. Por quê? O custo de manutenção não é o custo sobre o estoque que fica na sua empresa, na fábrica. Então, esse custo aqui, ele vai ser mais alto quando tem mais estoque. O estoque médio, eu coloquei aqui assim, na multiplicação, que os encargos são o mesmo. O custo por item é o mesmo, mas o estoque médio é diferente. Então, eu peguei o F21. F21 dividido por 2. O estoque médio na sua empresa, em cada uma dessas situações, é diferente. O estoque médio aqui, a gente tinha feito que era o quê? 300, porque é 600 dividido por 2. O estoque médio, se você fizer duas viagens por vez, vai ser de 150. Então, vai ser 150 vezes 0,78 vezes 50. O estoque médio, se você fizer viagens com 3 unidades, vai dar mais ou menos do quê? 67 unidades, em média. E assim por diante. Até você chegar aqui, onde você teria um estoque médio de 20 unidades por vez na sua fábrica. Note que o custo de preparação, ele aumenta com o número de viagens. Enquanto o custo de manutenção, ele diminui com o número de viagens. Inversamente, o custo de preparação, ele é menor quando você prepara tudo de uma vez. Por outro lado, você está acumulando vários itens no seu estoque. Mas se você fizer várias viagens, você paga muito pelas viagens, mas paga menos pelos seus produtos parados no estoque. Quando você faz a soma dos três custos para cada tipo, para cada modalidade, para cada decisão, você encontra aqui custos totais um tanto diferentes. Se você fizer uma viagem com um lote bem grande de 600, você paga um total de 43 mil, que foi o que a gente fez inicialmente. Mas se for em duas viagens, com cada lote de 300, 300 itens, você pagou 1.300 vezes 2 de custo de preparação e pagou isso aqui de custo, de manutenção, o total vai ser 38 mil. Foi um pouco mais barato. Se fizer três viagens, 37 mil. Quatro viagens, 38 mil. Opa, já aqui estava diminuindo e aqui aumentou. O que foi o que aconteceu? Não sei, mas vamos lá. Aumentou com cinco viagens, aumentou com seis, com sete, até... Exatamente, só aumentou todos. Então a gente já começa a suspeitar que teve alguma coisa acontecendo aqui, em que os custos estavam diminuindo e depois começaram a aumentar. Esse valor aqui, só bater no olho, a gente já sabe. Esse aqui foi o menor valor de custo total. Então ele representa o LEC. O LEC é o Locte Econômico de Compras. Então o lote econômico para essa situação é você comprar 200 unidades. O tamanho do lote tem que ser 200. Mas se sua demanda é de 600, você vai ter que fazer três viagens para comprar 200 unidades em cada... Em cada vez, né? Cada compra. Fazendo um gráfico, a gente consegue ver aqui. A gente tem um gráfico em que em laranja a gente tem custo direto, em verde custo de preparação, no azul é o custo de manutenção e em preto o custo total. O que a gente quer é o menor valor do custo total, o menor valor da curva preta. Note que o custo direto, não tem dito que era sempre igual, é constante. O mesmo valor para todo número de viagens. O custo de preparação, vamos voltar para a tabela, ele é o menor quando você faz só uma viagem. Porque foi só uma viagem, só paga para ela uma vez, 1.300. E vai aumentando linearmente com o número de viagens que você faz. Já o custo de manutenção é o contrário. Ele começa alto, aqui, custo de manutenção. Começa alto e vai diminuindo. O que a gente quer é encontrar o menor valor do custo total. Quando a gente viu isso aqui, esse cruzamento do custo total, foi justamente no, ou melhor, é, o ponto de inflexão, né, foi esse mesmo cruzamento aqui. Esse cruzamento de curvas, que indica o menor valor desse custo total dessa curva. Que foi em 13 viagens, cada uma com 200 itens de uma vez. Aqui no eixo X, o tamanho do lote está disponibilizado na primeira linha e o número de viagens na segunda linha. Mas, então, se fosse para fazer isso todas as vezes que fosse calcular o leque, seria um ponto chato, complicado. Existem fórmulas um pouco mais diretas. E, por exemplo, se você quiser já calcular naquele exercício, qual é o número ideal de unidades para comprar de uma vez, você pode utilizar essa fórmula, que o Tobino colocou no livro dele. Q é a unidade de compras, e ela é dada por raiz de 2 vezes D vezes A, dividido por C vezes I. Voltando aqui, D é a demanda, A é o custo unitário de preparação, C é o custo unitário de compra, e são os encargos financeiros. Quando você substitui aqui, o D, o A, o C e o I, você encontra o valor de 200. Se você quiser encontrar o número de compras, o número de viagens a ser feitas, você usa a raiz de D vezes C vezes I, dividido por 2A, usando esses mesmos valores aqui, você encontra 3, que foi justamente o que a gente encontrou depois da tabela e depois do gráfico, em que encontrou o valor de Q, 200 unidades, é o leque, o número ideal de unidades para ter o menor custo, e o N, que é o número de compras, o número de viagens que foram feitas, o número de reposições, encontrou 3. Então, matematicamente falando, a gente pode encontrar diretamente o lote econômico, ou seja, o lote que dá o menor custo, bater essas duas formulazinhas aqui, sem precisar fazer todos os cálculos de coisas, e depois somar todos eles, fazer uma tabela e fazer um gráfico. Essa é a facilidade do lote econômico de compra. Utilizar fórmulas mais enxutas, e mais diretas, mas que dão o resultado que você quer. Agora, o interessante é que, antes de começar a usar o leque de vez, é que você entenda de onde ele vem, como ele é feito, e quais são os custos associados. Porque, é interessante que se saiba qual é o custo de compra, o custo de preparação, o custo de manutenção, para você saber como é que foi que você encontrou. Como assim? De onde vem esse 3? De onde vem o 200? Ah, vem porque o custo de preparação, aumenta com o número de viagens, e o custo de manutenção, diminui com o número de viagens. Já o custo de preparação, ele é menor no começo, e, enquanto o custo de manutenção, é maior no começo. E quando tem um ponto de inflexão aqui, quando, opa, começou a diminuir, mas logo de repente, começou a aumentar, esse é o ponto de inflexão. Entre o 2 e o 4, tem o 3. O 3 é o nosso leque. O lote é o número de compra. 3 reais, cada um com 200 unidades por lote, com o custo total de 37 mil reais. Esse é o leque.